Na premiação especial de Natal do Caju Cap, vocês vão conhecer os contemplados do primeiro ou terceiro prêmio. E a gente começa com o queridinho do Caju Cap, 5 mil reais no primeiro prêmio, que foi dividido. E saiu para a M-Line de São Francisco e a sua mamãe a representou. Infelizmente minha TV pifou na sexta-feira, quando foi no domingo, tive a oportunidade de ganhar no Caju Cap e vou ver se comprar uma televisão. O ponto pé quente foi Eduarda Calçados, que faz parte da Regional Propriar. De segunda a sábado, aqui ao lado do Mundão do Real, no centro de Propriar Sergipe, vem comprar seu Caju Cap com a gente. A Maria de Nossa Senhora do Socorro também dividiu. Ela adquiriu com o vendedor Samuel, que faz parte da Regional Socorro 1. Meu ponto fica aqui no Poço Esquina, ao lado do Siri. Conjunto João Alves Siri, vem adquirir seu título com a gente também. Já no segundo prêmio, 10 mil reais também foi dividido. O Cleidison de Aracaju, que garantiu pelo aplicativo. O Gerson de Tobias Barreto também dividiu. Quem compra um dia ganha. Assim como eu ganhei, você pode ganhar também. Ele adquiriu o Caju Cap com o vendedor Francisco, que faz parte da Regional Tobias Barreto. É só ligar para mim que eu vou até o cliente. O 999482311. O terceiro prêmio, 15 mil reais, saiu para a pequena queria da cidade de Estância. A sua mamãe a representou. Comprei, coloquei o nome dela e graças a Deus ela foi assurfiada. A promotora pé quente foi a Sônia, do G. Barbosa Estância. É só vir no G. Barbosa Estância, encher seu carrinho, adquirir seu Caju Cap na banca pé quente da Sônia. Ah, e eu tô sentindo que semana que vem você vai estar nesse time. Por isso, adquira o seu Caju Cap e ajude as crianças e adolescentes com câncer da voz. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos.